Dragão de lua cheia. Misturadas com miragens nas amplidões. Às vezes certo o que pode ser. E outras cheias de decepção. Circulando imagens reluzentes. Que queimam ao tocar a tua mão. E vem chegando perto por entre os desertos lá do meu sertão. É canto de sereia, dragão de lua cheia. No céu um clarão. Farpas e madeira, mato e maceira caindo no chão. Nem feio nem bonito. Chuva de granizo, ronco de trovão. Às vezes perto do que pode ser. E outras cheias de decepção. Circulando imagens reluzentes. Que queimam ao tocar a tua mão. E vem chegando perto por entre os desertos lá do meu sertão. É canto de sereia, dragão de lua cheia. No céu um clarão. Farpas e madeira, mato e maceira caindo no chão. Nem feio nem bonito. Chuva de granizo, ronco de, ronco de trovão. No céu um clarão. E... 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 E...